Deixa, deixa, deixa Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Pare de reclamar, não pense em parar Comece a buscar Não pode esvacilar, tem que vigiar E também orar Firme na caminhada, na hora Senta Deus, vai te honrar Abre a boca e dá glória Hoje Ele muda a sua história Deixa, deixa, deixa Deixa nas mãos do Senhor Deixa, deixa, deixa Deixa nas mãos do Senhor Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Quando Deus muda a história É pensão e glória e muita paz Este Deus é poderoso, é maravilhoso Ele é muito mais Recebe nossa canção Dedicada a Ele com muito amor Abre a boca e dá glória Pois sua história Ele já mudou Deixa, deixa, deixa Deixa nas mãos do Senhor Deixa, deixa, deixa Deixa nas mãos do Senhor Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa nas mãos do Senhor Deixa, deixa, deixa Deixa nas mãos do Senhor Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Ele vem com poder e glória Ele vem com poder e glória Entregar pra te a vitória Ele vem com poder e glória Entrequebra-te a vitória